Eu tenho citado várias vezes, gostaria que me desse pelo menos um minuto. Pois não, deputado, um minuto. Não, não, um pouco. Senhor presidente, o deputado Paulo Teixeira vai à tribuna e acha que somos seletivos nas nossas denúncias. Eu fico com a seleção do ministro Joaquim Barbosa, que deu no mensalão e na prisão dos principais líderes do PT, a começar do seu presidente. A seleção que faço é do Sérgio Moro, onde está preso novamente o tesoureiro nacional do PT. Então esta é a seleção que nós fazemos, em defesa do interesse público, do dinheiro público daqueles que pagam imposto. Na matéria cita várias vezes a amizade do presidente Lula com o seu Bulai, várias vezes. Cita o nome de Lula como amigo e cita também os filhos de Lula que faziam reuniões e negócios no escritório do seu Bulai. Por que é que então o PT não votou a convocação do seu Bulai na CPI dos fundos de pensão? Essa é a pergunta que fica. Por isso, mais uma vez, reafirmar o compromisso com o povo brasileiro. Com relação ao Paraná, o Paraná tem um tribunal de contas, tem uma assembleia legislativa, tem um ministério público estadual, com jurisdição própria e cabe a cada um de lá cumprir o papel. Só não imagine que o deputado Paulo Teixeira queira aqui censurar a minha atuação como deputado federal e representante do povo do Paraná.